Eu falo nessa poesia, nesse meio eu vou Na locomotiva do favor, coloqueira de gelo Vem, vem você também, queira a beleza e a magia Ouve o lugar atrás dessa cidade pra acabar A canção da noite conservatória vamos subir Em serenata na sua carinha Com serenata na sua carinha Em serenata na sua carinha Vem, 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 vem Vem, 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 Música 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 Música